Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e pagamentos da quinta parcela mês de agosto de dois mil e vinte e um. Tô falando do auxílio emergencial. A partir de agora todos os detalhes pra você que tá ligado aqui com a gente no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. Auxílio emergencial, pagamentos desse mês que tá sendo iniciado mês de agosto, quinta parcela, saiu a lista de quem vai receber o benefício, veja o calendário antecipado, também falar sobre os pagamentos que começa agora dia dois de agosto, ainda referente a quarta parcela dos beneficiários que não quiseram sacar, não quiseram usar o saque crédito digital e agora estão esperando pra fazer o valor em espécie, pegar o valor em espécie. Vou mostrar pra você o calendário que começa agora, no início do mês de agosto. A partir de agora todos os detalhes, como é que você tá, hein? Tudo bem com você? Como é que tá a família? Tá bem? Quero desejar um dia especial, abençoado por Deus pra você, pra todos na sua casa, tá? Que Deus continue te abençoando, te livrando de todas as setas do inimigo, tá? Deus esteja contigo, levando paz, levando saúde, tranquilidade, harmonia, realização de sonhos e principalmente que você continue tendo fé em Deus. Seja qual for a situação difícil que você esteja enfrentando, tenha sempre fé em Deus, coloque sempre Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida, tá? Deixa eu logo pedir uma coisa importante pra você dar um joinha, dar um like aqui, ó, é importante você fazer isso agora porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar pra depois termina esquecendo. Faz isso agora, dá essa morosinha aqui, tá? Desse outro lado aqui é pra você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, assistiu sacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Tô confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Gente, é o seguinte, a empresa de tecnologia e informática da Previdência, a Dataprev, é a guardiã dos dados sobre o auxílio emergencial, Bolsa Família e vários outros do governo federal. Muitas dessas informações são abertas ao público por meio de um acesso ao portal, portanto, pra consultar sobre o calendário da quinta parcela do auxílio, prestes a ser divulgado, já que a quarta parcela acaba na próxima sexta-feira, dia 30 de julho, ou qualquer dado do seu interesse que envolva benefícios assistenciais do governo, basta entrar no site da Dataprev e buscar a informação que você precisa, que você necessita. Pra consultar a situação do auxílio, basta entrar no site da consulta da Dataprev, que é o consulta auxílio. No final desse vídeo eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ter mais informações, tá? E aí você vai informar o seu CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento da mãe, além de verificar o benefício pago pelo governo federal, ainda é possível consultar. Resultado das análises sobre o pedido ou os pedidos do auxílio, também dá pra consultar a data do recebimento e envio dos pedidos. Tem mais, motivo da negativa do auxílio emergencial, também tem a situação em contestação do pedido negado. Podem receber o auxílio emergencial quem ganhou o mesmo em 2020, trabalhadores informais ou beneficiários do Bolsa Família, quem tem renda familiar mensal de até R$ 3.300,00 e quem tem renda familiar por pessoa até R$ 550,00. A consulta ao auxílio também pode ser realizada no site da Caixa Econômica Federal ou pelo telefone 111, tá? Muito bem. Bem, vamos conferir aqui os pagamentos da quinta parcela, portanto, você que tá com a gente, dá uma olhadinha aí, a quinta parcela você que está fora do Bolsa Família, tá? Esse calendário, é o calendário para quem tá fora do Bolsa Família, é esse aqui, ó. A quinta parcela será paga, calendário extraoficial, como foi feito no segundo, no terceiro e no quarto pagamento, essas antecipações sempre acontecem dentro do mesmo mês. Esse aí é o calendário extraoficial da quinta parcela que começa dia 16 de agosto, para quem tá fora do Bolsa Família. Então, você que nasceu em fevereiro, você vai receber dia 16 de agosto, a quinta parcela, crédito digital, tá? Crédito digital. Quem nasceu em fevereiro, recebe dia 17 de agosto. Quem nasceu em março, 18 de agosto. Quem nasceu em abril, 19 de agosto. Quem nasceu em maio, recebe dia 20 de agosto. Quem nasceu em junho, recebe 23 de agosto. Quem nasceu em julho, recebe 24 de agosto. Quem nasceu em agosto, recebe dia 25 de agosto. Quem nasceu em setembro, recebe dia 26 de agosto. Quem nasceu em outubro, recebe 27 de agosto. Quem nasceu em novembro, recebe dia 30 de agosto, recebe dia 31 de agosto. Portanto, esse calendário é o calendário da quinta parcela para os beneficiários que estão fora do Bolsa Família, tá? Ou seja, são os trabalhadores informais, microempreendedores, enfim, essas que estão essa ou esse é o calendário eixo oficial para a quinta parcela, tá? Beneficiários do Bolsa Família vão receber assim. A quinta parcela vai sair agora, né? A partir do dia 18. Então, você que tem o final do NIS 1, recebe a partir do dia 18, a quinta parcela. Você que tem o final do NIS 2, recebe dia 19 de agosto. Você que tem o final do NIS 3, recebe dia 20 de agosto. Você que tem o final 4, recebe 23 de agosto. Você que tem o final do NIS 5, recebe 24 de agosto. Você que tem o NIS 6, recebe dia 25 de agosto. Você que tem o NIS 7, recebe 26 de agosto. Você que tem o NIS 8, recebe 27 de agosto. Você que tem o NIS 9 recebe dia 30 de agosto e você que tem o NIS 0 recebe dia 31 de agosto. Esse aí é o calendário da quinta parcela para quem faz parte do Bolsa Família. Outra informação é que os pagamentos vão começar dia 2 de agosto. Atenção, dia 2 de agosto, portanto, sexta-feira, próxima sexta-feira, dia 2, depois começa o pagamento do valor espécie, da quarta parcela ainda. Você sabe que tem muita gente que não fez o saque e essas pessoas que não fazem o saque, não usam o Caixa Tem e ficam esperando o dia do pagamento. Então, atenção a partir do dia 2 agora. Você que nasceu em janeiro vai receber já agora sexta-feira, dia 2 de agosto, que nasceu em janeiro, essa já é a quarta parcela, o valor espécie ou saque. O valor espécie, saque e espécie ou transferência entre contas. Essa é a quarta parcela, o calendário oficial. Quem nasceu em fevereiro recebe dia 3 de agosto. Quem nasceu em março recebe dia 4 de agosto, a quarta parcela. Quem nasceu em abril recebe 5 de agosto. Quem nasceu em maio recebe 9 de agosto. Quem nasceu em junho recebe 10 de agosto. Quem nasceu em julho recebe 11 de agosto. Quem nasceu em agosto recebe dia 12 de agosto. Quem nasceu em setembro recebe 13 de agosto. Quem nasceu em outubro, 16 de agosto. Quem nasceu em novembro recebe 17 de agosto. E quem nasceu em dezembro recebe dia 18 de agosto. E aí encerra a quarta parcela. Esse calendário é o calendário para você fazer o saque em espécie ou fazer a transferência entre contas. Tá bom? Ó, compartilha esse vídeo do seu grupo do WhatsApp na linha do tempo do Facebook. Falei da quinta parcela. O início, tanto do Bolsa Família para quem está fora do Bolsa Família. E também falei sobre o pagamento da quarta parcela em espécie. Para quem não quis fazer o saque, quem não quis usar o crédito digital. Tá? Então, está aí para você esses três pagamentos. Bolsa Família. Quinta parcela. Auxílio emergencial. Quinta parcela. Quem está fora do Bolsa. E a quarta parcela é o valor em espécie. Para quem não quis fazer o saque pelo Caixa Tem. Eu estou lá no Instagram. Lá no blog. Blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá. Teria o maior prazer, tá? Blog Alex Silva no Instagram. Deus abençoe a todos. Expectativa agora é esperar o anúncio oficial do Bolsa Família. As mudanças que terão o Bolsa Família. Quanta demora para anunciar essas mudanças do Bolsa Família. Esse novo valor médio de 300 reais. Esse empréstimo consignado do Bolsa Família. Essas novas vagas. As pessoas que estão na filha de espera que entrarão no novo Bolsa Família. As pessoas que estão recebendo auxílio emergencial que estão fora do Bolsa Família. Haverá uma grande seleção. Há várias famílias. São milhões de brasileiros que irão entrar no novo Bolsa Família. E aí a seleção vai partir de famílias com maior número de membros por família. Famílias com idosos também terão prioridade. Então, são mudanças que já era para ter sido anunciada faz tempo. Até a próxima, pessoal. Estou lá no Instagram. Lá no blog Alex Silva. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.